Hoje vou explicar tudo sobre esse aplicativo aqui que é o Doggo, vou explicar toda a minha experiência que eu já tive nele São mais de um mês de experiência que eu tive nele e eu queria que fui um dos primeiros youtubers a trazer esse aplicativo aqui Então pessoal, tem umas ressalvas que eu tenho que falar sobre esse aplicativo aqui Porque esse vídeo aqui pode ser o último vídeo do aplicativo Doggo Sim pessoal, eu tenho que falar umas coisas pra vocês sobre esse aplicativo aqui Que infelizmente são verdades, eu não posso omitir nada aqui pra vocês Então, antes de mais nada eu só peço pra vocês deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações A informação de hoje pessoal vai ser bem importante pra você que utiliza esse aplicativo aqui Saber se você deve ou não utilizar ele Porque até eu estou pensando em desinstalar esse aplicativo aqui Mas já já eu explico o porquê disso Voltando lá, pessoal, como vocês estão vendo aqui Eu estou com 256 dólares Esse saldo que eu consegui aqui, creio que 200 dólares somente foi por convidados Pessoal, isso mesmo, eu convidei muitas pessoas nesse aplicativo aqui E eu agradeço todo mundo que colocou meu código Então, minha gratidão a todos que colocaram meu código aí Mas, como é que funciona o aplicativo aqui? Vou explicar de uma forma bem simples aqui mesmo Inúmeros aplicativos já trouxeram dessa forma de você ganhar dinheiro aqui Principalmente mesclando aqui cachorros É uma forma bem divertida de ganhar dinheiro E eu também queria continuar jogando aqui Vocês estão vendo que eu sou no level 13 Eu não joguei tanto assim não Porque são inúmeros aplicativos pra eu estar testando Trazer conteúdo aqui pra vocês E eu sou que a minha informação principal aqui do meu canal É trazer se ele continua pagando ou não Eu vou estar clicando aqui em grupos de turistas Pra vocês verem como funciona aqui, pessoal Tem aqui meus ganhos acumulados Que cada pessoa que você vai convidando pessoas Você vai convidando pessoas, logicamente Você vai ganhando uma quantia Por cada anúncio que ela assistir Eu estava vendo aqui depois Tem aqui ganhos acumulados E ganhos com mais de cima De cima são os que eu te convidar Os de bar são os de contribuição E também tem a parte aqui de eu Como vocês estão vendo aqui Minha carteira está com 256 dólares Meu ID, pra quem quiser saber também É 17424829 E meu código de convite é esse aí Que é o 563783998 Não vou estar pedindo pra vocês colocarem meu código não Vocês podem colocar o código de outra pessoa Caso vocês queiram Porque eu não sei se vai fazer mais sentido também Ficar divulgando esse aplicativo aqui Eu trouxe esse aplicativo aqui, pessoal Pelo simples motivo Porque na parte aqui, ó De viagens Clicando aqui em saldo atual É aqui É onde você vai estar sacando o aplicativo Logicamente E como você funciona aqui pra sacar o aplicativo Você pode sacar aqui de três formas No Paypal, na Google ou na Amazon Eu aqui saco sempre do Paypal Porque você pode estar comprando depois, logicamente Google e Amazon Que é também mais simples Os outros aplicativos São somente no Paypal Então assim, ó Eu vou estar sacando aqui junto com vocês Pra vocês verem, ó Olha aqui Eles não pedem nem pra colocar e-mail Olha que doideira Ó, Paypal aqui 50 dólares Sacar imediatamente Aqui vai fazer o seguinte O pedido com opção de saque foi De 50 dólares, né E espera chegar em sete dias úteis Eu vou clicar aqui em acabado E vocês vão ver que diminuiu pra 206 dólares e 65 Porém, pessoal Eu já tinha sacado 50 dólares um tempo atrás Isso mesmo Eu já tinha sacado 50 dólares um tempo atrás Creio que faz um mês já Que eu tinha sacado E, tipo assim Como funciona nessa parte aqui Eu acho que muita gente quer saber Como funciona essa parte aqui Porque é bem importante, pessoal Depois de você sacar no aplicativo Eles vão pedir pra você fazer umas tarefas Isso mesmo, pessoal Isso é o completamente diferente De todos os aplicativos Se você conseguir o saque mínimo aqui De 20 dólares, exemplo Aqui, ó Aí, no caso Eles vão mandar lá pra sua Paypal E lá vai aparecer uma mensagem Pra você falar assim Ah, agora você tem umas missões pra fazer Você chama aqui no mensager E a gente vai dar as instruções pra você Foi dessa forma assim Que eu tive que fazer E eu Eu e outro youtuber também Eu acho que foi duas pessoas Que pagaram aqui no YouTube Que eu vi, né Que eu tive que fazer dessa forma Ó, vou botar lá, ó O que eu tive que fazer, pessoal Vou entrando aqui no meu mensager Que foi pelo mensager Que ele teve que Que a gente fez essas Essas coisas, né Olha aqui, ó O que eu tive que chamar aí Olá, meu nome é Eduardo Barbosa Eu sou dono do canal Cara de Negócios E recentemente Ganhei 20 dólares No aplicativo De vocês E gostaria de receber O valor na qual Ganhei com referências Sim, pessoal Ganhei com referências Deus diga Agradeço Atenciosamente Eduardo Barbosa Aqui é meu nome Aqui, ó Pra você provar Olha que doideira Pra você provar Que é um jogador vencedor Você precisa gravar um vídeo pra nós Eu sempre gravo vídeos aqui Eu sou youtuber, logicamente Creio que ele já sabia, né Porque eu ganhei 20 dólares Somente com referências Você precisa ganhar um vídeo Gravar um vídeo pra nós Com os requisitos menos Exiba claramente o ID Eu já mostrei pra vocês Qual que é o meu ID Caso eles vejam esse vídeo Aqui, logicamente No nosso jogo Dog & Go Que esse jogo Estou apresentando pra vocês Em seu celular E a quantia Resgatar no valor de 20 dólares Saquei 50 dólares Junto com vocês Vou sacar mais ainda E você dizer Eu sou Eu sou É, como que é? Eu sou um vencedor No Dog & Go Você pode verificar esse vídeo Ele fez um vídeo aqui Exemplo aqui, ó Aí eu fui lá Deu uma olhadinha lá Beleza Aí eu mandei aqui também, ó Aliás Eu mandei aqui É Eu sacando aqui Do aplicativo Acho que ele falou Eu entendo Mas como sou do estado Curto É, fazendo de libertação Do dinheiro dentro do prazo Aí o que eu fiz? Fiz outro vídeo pra eles E mandei ele pra eles Porque a primeira vez Com o aplicativo Olha aqui Eu também falei pra eles aqui, ó É a primeira vez Com o aplicativo Pede pra mim isso Vou atender ao pedido Mas caso É Eu não Seja pago Corretamente Farei outro vídeo Fizendo que o aplicativo Não paga Olha pra vocês Verem, pessoal E não somente eu Vocês também Têm que ficar cobrando Do aplicativo Porque eu estou cobrando É, claro Estou cobrando pra vocês também Mas estou cobrando Que é minha parte Do que eu receber Porque eu não posso Ficar cobrando Ah, escrito X Não recebeu Deixa eu cobrar lá Não, vocês tem que correr Atrás também E saber se o aplicativo Vai pagar ou não Ó Pra ter uma prévia Qual outro aplicativo Outro canal no YouTube Vocês já pagaram? Nosso aplicativo É novo Realizamos poucos pagamentos Nenhum Resumindo, nenhum Me mostra algum deles Por favor Olha só Estamos postando Os ganhadores Nossos anúncios Aham Aí tá Eu fiz O Doggo Premium Eu tinha recebido Somente 10 dólares Até agora, pessoal Peraí Deixa eu ver Não, não Eu tinha recebido Nada Tinha feito Eu tinha feito Esse vídeo Não tinha recebido Nada ainda Aí eu fiz Não vou Tá clicando Aqui não Aí dá uma olhada Pronto Fiz o que você pediu Olá Eduardo Obrigado pelo vídeo Vamos enviar Pela equipe Analisar E realizar E retornamos o contato Confirma o seu e-mail Por favor Aí cliquei em meu e-mail Pronto, pessoal Aqui ó Não se preocupe Avisaremos Aí eu perguntei Quanto vai receber E aqui faz o seguinte Olha o que eles falam Olá Eduardo Enviamos um total De 10 dólares Em seu conto Não foi 20 Vamos liberar O seguinte valor Nas seguintes condições Precisamos de mais vídeos Utilizando o pagamento Recebido Você pode gravar E mostrar Que realmente recebeu 10 dólares Não 20 Caso seu vídeo Seja aprovado Enviaremos o restante Do seu pagamento E um adicional De 5 dólares No caso Eu ia receber 25 dólares Eu tinha sacado 20 e recebi 25 Quanto mais Em vídeo Enviar Mais chance De receber a segunda parte No caso De criar um vídeo só Não sei por que Ele falou mais vídeos Mas vamos botando aqui Posso fazer um vídeo Com prova de pagamento Mostro como funciona O app Tudo mais Você sabe Como eu faço aqui E realmente Aqui é um vídeo Que eu já trouxe Aqui no canal Que é o Knaf Dash Que é prova de pagamento E tudo mais Aqui ó Eu falei Do exemplo aqui Pode ser esse aqui Aqui ó Eu postei no canal Mais de 10 mil inscritos Tirei um novo engajamento Olá Pode sim Enviaremos Nossa equipe Analisar Ok Boa noite Eu enviei aqui Para ele Aqui ó Aí É aqui ó Depois ele falou o seguinte Vamos enviar Para ele aqui Analisar Agradecemos O seu vídeo Muito obrigado Fica no aguardo Sobre mais pagamentos Do aplicativo Como funciona Inicialmente Da mesma forma Sobre a continuação Dos ganhos Por indicação Meu sexual não muda Com os novos convidados Qual seria o motivo disso É porque é uma coisa Muito doida Que funciona No aplicativo Ó pessoal Deixa eu mostrar Para vocês rapidamente Vai ser um vídeo Bem longo mesmo Mas para você entender Completamente Se realmente Vale a pena Ou não utilizar Esse aplicativo Aqui ó Clicando aqui Em grupo de turistas Como funciona Tem ganhos acumulados Você não vai Está vendo que tem 4.91 dólares Você vai ganhar Esse total Que você tem aqui Somente Se você passar De uma etapa Clicando aqui Na etapa Eu estou na etapa 1.4 Voltando lá Então eu tenho que conseguir 500 dólares Olha que doideira Pessoal 500 dólares Para vir na minha conta Normal aqui Nessa conta Que vocês estão vendo Aqui mesmo Aí depois Para poder sacar Deixa eu voltar lá Para vocês Ó Sobre a continuação Dos ganhos Para indicação Aqui meu Eu estava Comentando com vocês Preciso verificar Com o pessoal lá Ok Tudo bem Confirma para mim Porque os dois vídeos Que eu fiz Meu site Eu perguntei aqui Só Já tinha conseguido Mais de 2.000 convidados Aqui também ó Aí ele fala assim ó Entendo Vou pedir penalizar Depois de um tempo Ele falou o seguinte Eduardo Realizamos seu pagamento No valor de Eles falaram Que eles realizaram Não sei né Se foi Depois eu vou mostrar Para vocês mais conversas Também 15 dólares restantes Por favor Verifique E realmente pessoal Ele pagou sim Eu vou estar verificando Aqui para vocês Verem Pronto pessoal Aqui ó É pagamento aqui De 76 reais No caso é 15 dólares Mesmo E aqui no histórico Tem um pagamento De 47 reais Que era de 10 dólares Claro Tem a taxa aqui né Então No caso Foi pago 25 dólares Corretamente E sim pessoal Ele me pagou Corretamente Pessoal É 25 dólares Lembrando 25 dólares E eu convidei Um monte de gente Para ganhar 25 dólares Mas também Isso é muito bom Pessoal Mas Voltando lá No aplicativo É aqui ó Aí fala aqui ó É Tudo certo Recebeu tudo certinho E tudo mais Aqui eu falei Meu saldo Aqui ó Vou realizar o saque De 50 dólares Tudo bem Além disso Dá uma olhada No valor lá Quase as pessoas Deu no início E tudo mais Certo Solicito o saque E me avisa Vou ficar com a equipe Necessária Aí pessoal Depois disso Teve outras coisas Aqui também ó Que Eu perguntei Como funcionavam Os ganhos acumulados Aqui e tudo mais É Aqui ó Ele falou assim Que ele só estava Valorizado por convite Mas não me deu Retorno nenhum Então Tudo bem Ah Tá bom Aqui tem mais informações Que a gente passa Eu vou perguntar Muita coisa aqui Sobre o aplicativo Aqui Que Não é tão relevante Assim pra esse vídeo Aqui ó Aí fala aqui ó E eu perguntei Se ele tem o celular O don do canal lá Que tinham 24 mil inscritos lá Perguntei um monte de coisa assim ó Ah Perguntei também Se ele Eu ia aparecer em propagandas Ele falou assim Que as propagandas Foi enviadas através de anúncios Não consigo gerar um link Pra você ver Porque não são feitas por nós Creio que sei lá O pessoal da China Talvez tenha me visto Não sei né Vai saber Aí eu fico na guarda Aqui também ó Essas coisas assim Muita coisa pessoal Aqui pessoal Outra coisa também Que eu vou falar pra vocês É que depois eu realizei Outro pagamento Outro resgate De 50 dólares E aqui fez o seguinte ó Hoje faz 7 dias Desde o pagamento Do dog e ovo Queria saber se realmente Vão pagar A vista que eu tenho um canal E o pessoal Tá perguntando Se realmente vale a pena Utilizar ou não O pagamento de 50 dólares Fico na guarda Com uma resposta Plausivo Olha só pra vocês O pagamento Consta como pendente Ainda não foi realizado É necessário Através É aguardar Através do seu canal Apenas solicitamos As comunicações E solicitamos o pagamento Que é verdade sim Que ele só É Facilita né Pra você saber Se realmente paga Porém Vocês viram aqui Que é a resposta deles Olha aqui ó E tem mais coisas Aqui também ó Olha aqui ó Ok Vou aguardar até sexta Já passou de sexta gente Já virou mês já De 27 de julho Foi assim ó Tem mais de 12 dias úteis Sim estamos liberando Os pagamentos Dos primeiros saques Com muitos pedidos Com muitos pedidos Ah Clipclaps tem um monte De pedido aí Ele sempre pagou Tudo corretamente Aqui ó Mandei o print Pra ele também Fiz mais uma retirada Vou ficar com a equipe Responsável Aqui boa noite parceiro Agora Pra finalizar o vídeo Faz um mês Que o aplicativo Não me pagou Gostaria de saber Uma informação Paga ou não paga Simples assim Caso me responda Que não paga Vou fazer um vídeo Falando que não paga mais Sou youtuber Tem pessoas Que confiam no meu trabalho E tem um vídeo De próprio divulgamento No youtube Incentivando as pessoas Jogarem Pessoal Não existe Acho que Clicar em doggo O meu é o primeiro lá Pra vocês verem Que tem que incentivar As pessoas a jogarem Tem outras empresas Na qual eu sou ligado Que realmente São mais transparentes Que elas não ficam Escondendo as coisas Igual essa empresa Aqui ó Fico esperando Uma resposta Uma justificativa E resposta Obrigado Olá Vou ficar com a equipe Responsável de pagamentos Que verifique novamente Desculpe pelo atraso Mas pagamentos Não dependem da gente Foi a resposta deles E a última resposta E pessoal Assim ó Eu particularmente Deixa eu voltar No aplicativo lá Vou fazer o seguinte Vou sacar Todo esse dinheiro Que tem aqui ó Vou sacar aqui 50 dólares Vocês estão vendo Pessoal Vou sacar Todo o seu aplicativo Aqui ó 50 dólares Opa Isso aqui 20 dólares Também Mais 50 Mais 50 Mais 20 Pronto Tem uns 16 dólares Ali somente E assim ó Se eu trazer mais um vídeo Sobre esse aplicativo aqui Falando que ele pagou Tudo isso Eu trago aqui pra vocês Mas se ele não pagou Eu não vou tentar Ficar trazendo mais vídeo Não porque Isso pode dar ibope Ainda mais ainda Pro aplicativo Porque assim ó Quanto mais ibope Pra eles Melhor né Então pessoal Resposta Ele paga sim Porém Eu acho que ele parou De pagar Ele já pagou Duas pessoas no YouTube É um canal também Do meu parceiro lá E eu vi só esses dois pagamentos Meu parceiro pagou 10 dólares Porque ele não fiz a etapa 2 E eu fiz a etapa 2 E consegui 15 No caso eu consegui 25 dólares Outro YouTuber conseguiu 10 Então Total de pagamentos No YouTube brasileiro Foi 35 dólares Caso você seja outro Que foi pago Deixe os comentários aí Pra eu saber Se tem mais pessoas Que utilizaram Esse aplicativo aqui E foi paga por ele Mas é isso Foi o vídeo mais completo Do YouTube de Dog e Go Vocês não vão ver Um vídeo mais completo De tudo sobre o Dog e Go Então pessoal Só deixa um like E outra coisa Pessoal Se você assistir até agora Você vai fazer o seguinte Vai baixar o Clip Claps Porque esse aqui Realmente paga Pessoal Esse aqui é ao contrário Dos outros Vou colocar no Facebook Ao contrário dos outros aplicativos É esse aqui Realmente paga E a primeira coisa Que eu vou fazer aqui É clicar na parte De reading aqui Pessoal Aqui você vai contar Com um código O código vai estar aqui Embaixo aqui Inclusive no link Da definição Vou deixar o aplicativo Clip Claps Pra vocês baixarem Que esse aqui Já tem provas de pagamento Tem inúmeras provas de pagamento Do YouTube Ele continua pagando Corretamente Então sugiro de vocês Desinstalar o Doggo E Aliás Deixa ele parado E utiliza o Clip Claps Porque realmente Esse aplicativo aqui paga E é isso pessoal Muito obrigado Que vocês assistiram até agora Com o vídeo mais longo Do meu canal também Assista esses dois vídeos Estão do lado Eu espero você No próximo vídeo Combinado Até mais Um forte abraço E fui E